Uma ação social em prol de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica ajuda a colocar na mesa alimentos por meio de doação espontânea. Os colaboradores, muitas vezes, são de outros países e apoiam essa solidariedade. O Papai Noel, aqui hoje, está com trajes diferentes, disfarçado. Na verdade, um não. Dezenas de Papais Noéis com muita vontade de ajudar. São pessoas que, neste dia de Natal, acordaram bem cedo e tiraram amanhã para fazer melhor o dia de centenas de famílias de Governador Valadares. O Natal de amor acontece há 24 anos. A concentração é no bairro Santa Rita, iniciativa do Maurílio, abraçada por pessoas da comunidade que acreditam que o bem sempre vale a pena. Desde pequeno, eu estava sempre distribuindo essas coisas. Eu juntava donativos, levava para a creche, para asilo. Então, é algo que já está dentro de mim, entendeu? E o que aconteceu? Um ano, eu estava distribuindo uns brinquedos de Bar da Ponte e os adultos avançaram, porque eles viram que tinham dominó e quase viraram o meu carro. Eu abri a janela, joguei os dominós para eles correrem e para a gente conseguir sair. Aí, de lá para cá, eu falei, agora eu vou reunir um local para a gente fazer toda uma dinâmica, para distribuir nas casas, para evitar esse tipo de problema. Ao todo, 250 cestas e 450 brinquedos foram arrecadados ao longo do ano. O exemplo de humanidade e empatia com quem nem se conhece é passado de geração e fica até mesmo quando quem incentivou participar já não está mais aqui. Meu esposo tinha prazer em estar ajudando. Ele era diaco, estava sempre aqui, ele dava bênçãos para as pessoas. Ele que dava entrevistas, sabe? Eu não tenho muito jeito para isso, não. Eu sou mais de pegar e fazer, né? E aí, seis meses, Deus os chamou e eu estou aqui para dar continuidade. Ah, está em casa, mas para mim é um pouco que eu posso doar, né? É um pouquinho de mim só. Podia doar mais, mas é um pouquinho que a gente pode fazer, tem que ajudar o próximo. A gente está ajudando o próximo e as pessoas mais necessitadas. Antes de sair para a entrega, mensagem de otimismo. Nós não estamos levando só cestas básicas aqui, porque nós estamos levando vida, carinho, respeito. Essas pessoas não estão nem sabendo que vai ser recebida a cesta, grande parte ali. Mas a gente diz, poxa, eu insisto. Todos esses carros aqui, os carros estão ocupando a rua toda. Todos esses carros são de voluntários, aproximadamente 20. Daqui, depois de carregar com as cestas, cada um deles vai para um bairro diferente fazer a entrega. Eles têm uma lista, né, já previamente agendada para fazer a entrega para essas pessoas. São aproximadamente 15 bairros. A gente está indo para o Palmeiras, o Asteca e também tem aqui no Castanheira. O que significa para você ser esse Papai Noel por um dia? É, isso é gratificante para a gente, né, que a gente está acabando ajudando muitas famílias que estão precisando, que não tem nada para comer, né. Então a gente acaba fazendo essa doação, ajudando a igreja, que a gente pertence à igreja, justamente porque a gente está ajudando todo mundo. Com os trenós, bem mais modernos, carregados, lá vão eles, ao encontro de quem nem estava esperando pela ajuda. Como o senhor Adalto, morador do bairro Turmalina, que recebeu os alimentos com muita alegria, com aquele sorriso que só espelha gratidão. E eu não estava nem pensando, mas deu certo. Obrigado, tá? E para o senhor, o que ela vai representar nesse Natal? Para mim vai ajudar muito. Por quê? Eu pago aluguel, pago pensão, então já ajuda demais. Muito obrigado, senhor, tá?